Música Airei, Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando para a bebê Airei, Chaves, Chaves, Chaves Com a farinha menos alta que se quer Airei, Chaves, Chaves Música 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 Nesta vila é proibido ter animais Música Já leu esse cartaz, Dona Florinda? Nesta vila é proibido ter animais Música É, sim, já li sim, por quê? Oh, porque fiquei sabendo que o professor Girafales presenteou o Kiko com o cãozinho Música Sim, eu estou com ele aqui A senhora quer ver? Ai, Deus, me livre Eu não gosto de animais Sim, eu já sabia Mas que está proibido, e daí? Sim, 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 eu já sei, eu já sei É exatamente por isso que eu trago o cãozinho aqui Eu vou devolvê-lo ao professor Girafales Ai, ainda bem Ah, mas eu vou lhe avisar uma coisa Meu filho não sabe que eu estou fazendo isso Ah, não? Não Eu vou lhe dizer que o cãozinho desapareceu Ou que foi embora de casa, ou sei lá Mas, se alguém disser a verdade a meu filho Esse alguém vai ver quem sou eu Oh, fique descansada, Dona Florinda Contanto que não haja animais nesta vila Não direi uma só palavra Tá avisado Veio a cara do professor Girafales Como com cara de casa Já cheguei, mamãe? Não! Ih, já cheguei, sim Oh, Chaves, não é verdade que eu já cheguei? Sim, olha aqui, ó O que está levando nesse cesto, hein, mamãe? Não, nada, nada É o... É um... É um cesto com... É um cesto... De roupa suja Ai, eu volto logo, tesouro Eu vou, mamãe Volto logo E Kiko, vamos brincar com o seu cãozinho, vamos? Tá legal, Chaves Deixa eu ver se ele está em casa Sim Não, hoje de manhã eu vi ele em outro pátio Eu vou ver se eu encontro Oi, Chaves Que bom ver você Pode me fazer um favor? Não Obrigado Olha, eu quero que você vá até... Disse que não Pois é porque o... O senhor antes me dava gorjeta quando me pedia a favor Mas já faz um tempão que o senhor não me dá nada, ora Bom, Chaves, é que na verdade eu estou juntando as gorjetas Para te dar todinhas no montão no fim do ano Todinhas no montão no fim do ano? Aham O que tem que fazer? Bem, simplesmente ir até a venda e dizer ao dono que me mande meia dúzia de ovos Tá Pois então vá E agora, o que está esperando? Que me deu dinheiro para comprar os ovos, ora Ouça, Chaves Quando se faz um favor Se faz completo, viu? Mas escuta, onde é que eu vou arranjar dinheiro para comprar meia dúzia de ovos? Bom, veja Em primeiro lugar, não precisa de dinheiro Simplesmente diga ao homem que te dê fiado, hã? E diga ao cara lá que o senhor vai pagar tudinho no montão no fim de ano? Olha, Chaves, em primeiro lugar, não vai dizer a ele que foi da minha parte Diga, diga que é pedido de Dona Florinda, hã? Por que está me olhando assim? Duvida de mim? Não duvido, tenho certeza Olha, Chaves, eu vou pagar esse dinheiro a Dona Florinda, entendeu? Tudinho no montão no fim do ano Você vai ou não vai? Vou então, não é? Vou Kiko, Kiko Já viu esse cartaz aqui, ó? Nesta vila é proibido ter animais E daí? Vai ter que ir embora Eu? Bom, o seu cachorro, né? Mas se quiser viver com o seu cãozinho, então você também vai ter que ir Sim, mas é que eu não o encontro Escuta, seu Madruga O senhor não viu o Madruguinha? O Madruguinha Não lembra que foi o nome que demos ao cachorrinho que eu ganhei do professor Girafales? Ah, sim, sim, como poderia esquecer Gostei tanto que pusesse o meu nome num cachorro O cachorro é que não gostou muito Escuta aqui, eu não te fiz uma encomenda Ai, mesmo Sai logo O que há com você? É que não encontro em nenhum lugar, Madruguinha Será que não morreu de tristeza quando ficou sabendo que era charada, senhor? Eu acho que ele vai embora porque o seu nome assim como o seu não deve ser Ai... 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 Eu encontrei a colheira do seu cachorro! Chico! Ai, Chiquinha! Filhinha! Me faz um favor, sim? Me faz um favor, sim? O que, pai? Olha, por favor, vai até a venda da esquina e pergunte ao Chaves onde está a minha encomenda Tá bom Vai E o senhor me faz outro favor? Qual? Se der o Chico, por favor, lhe dê isto E diga que aí está a coleira do Madruguinha Seu Madruga! Não se vá, seu Madruga, não se vá Eu... Tenho que lhe dizer duas palavras Bem... Ai, seu Madruga É que fazia tanto tempo que não via que... É... O que é isso? Não, 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 não me diga que o senhor também tem animais, hein? Senhora, tomo banho todos os dias Me refiro a isso, seu Madruga Ah... Não é uma coleira de cachorro? Bom, sim É a coleira do Madruguinha, né? Quer dizer... Do Cão do Quico Ainda bem Porque suponho que deve ter lido o cartaz Que o zelador colocou na parede Nesta vila É proibido ter animais Ah, sim, sim, mas... Enquanto a senhora pagar o aluguel Não poderão tirá-la daqui Quer dizer... Caso houvesse um animal na sua casa Assim como o senhor... Digo... Digo... Olha, é melhor não dizer nada Agora entendo porque batizar de Madruguinha Esse cachorro Vamos, Chaves Chaves... Papai, Chaves está aqui Puxa, até que enfim Meia hora pra ir buscar meia dúzia de ovos Imagina se eu pedisse uma dúzia Sai da frente Sim Uh... E escuta, Chavinho Que tal ajudarmos o Kiko a procurar o seu cãozinho? Ainda não encontrou, é? Não... E nem vai encontrar Por quê? Porque felizmente O cão foi embora da vila Ele não mandou dizer pra onde ia Não seja tonto, Chaves Cães não falam Bom, mas pra onde ele foi? Pois eu não sei Simplesmente Desapareceu Puxa Hã? Ouviu o que disse a Bruxa dos 71, hein? Sim E se o cão desapareceu É porque ela o fez sumir como uma bruxaria Puxa, 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 puxa Isso, 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 isso Vamos dizer pro Kiko não procurar mais, né? Pois é Eu vou dizer pra ele Kiko! 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 Ei, Chaves Vem cá Vem Chaves Chaves Chavinho, não se faça de surdo Diga Diga Sabia que o ovo veio vazio? Não diga Digo Puxa E que veio com um buraquinho aqui? Não diga Digo sim Puxa Olha Chaves Olha Chaves Esse truque é muito velho Mas eu não conhecia Ah sim Não sabia que com um alfinete se faz um furinho Não com um alfinete não, com um prego pra que fique... Não pode Tá bem, tá bem Chaves, tá bem Conforme qualquer um pode comer um ovo Ou meia dúzia, né? Você comeu eles todos? Mas eu vou pagar por eles Ah E quando? Tudinho no montão no fim do ano Então a bruxa do 71 fez sumir meu cachorrinho Sim Puxa 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 E nunca mais eu voltarei a vê-lo Não Puxa 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 Eu choro demais Kiko Coitado Kiko Kiko Não chora mais, eu já encontrei o seu cachorrinho. Onde? Onde está Chaves? Onde está? Cadê? Na casa da bruxa do 71. Viu? Viu? Eu não disse. Mas a bruxa o transformou num regador, sabe? Que foi a pedido de... de... de Dona Clotilde. E digo também que vai pagar tudinho no montão no fim do ano. Sim. E rápido. Sim. E ai de você se vê algum ovo furado, ouviu? Venha, 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 venha pra cá. Vai pra cá, vem, vem, vem. Aí, quietinho. Isso, 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 isso. Aí, assim, quieto, quieto, quietinho agora. Escuta, Fico. Você está falando com o regador? Sim, sim. Quieto, madruguinha, quieto. Então também colocou meu nome no regador? Parece com o regador, mas não é o regador. Ah, não? Não. Então o que é? Cachorro? Olha, Kiko, diga pra sua mãe que na salada se põe vinagre, não cachaça. Mas é verdade, não acredita que é um cachorro? Claro que sim, como não? Um cãozinho bem bonitinho. Por que não lhe faz um carinho? Não morre. Não me faça perder meu tempo, Kiko, senão eu sou capaz de te arrancar a pele. Ah, filhinha, filhinha, vem cá. Me faz um favorzinho. O que o senhor quiser, paizinho lindo, meu amor. Que paizinho lindo que eu tenho. Olha, eu quero que você vá até a venda da esquina e diga que... E... Madroquinha, madroquinha, não seja porco. Então não podia esperar um pouco até encontrar uma árvore ou um pote? Oh, que cachorro, Kiko, mais cês vergonha, se eu já vi... Que... Que coisa, né? É, que coisa. Olha, Kikinho. Acho que sua mãe não tá por aqui agora, não é? Não, agora não. Mas eu acho que ela não vai demorar, porque daqui a pouquinho... Uaaaaaai! Suma daqui! Veja só, olha o que você me fez. Olha só, tá um furo. Chiquinha. Eu? Me faz um favor. Sim. Cuida um pouquinho do madroquinha. Sim. Seu madruga, aqui está a medusa de ovos. Poxa, ainda bem. Traz aqui. Sim. Ainda bem. Cuidado! Se quebraram todos. É, que eu tropequei ali no madruguinha. Verdade. Ora, cale-se! Se soubesse que era um idiota que ia me fazer um favor, eu teria ido. Pois é. E da próxima vez que eu precisar de uma compra, eu vou pedir ao primeiro idiota que eu encontrar. E se eu não quiser ir? Ouça lá, é um idiota. Desapareça daqui! Além disso, você é um mentiroso porque o madruguinha nem sequer se mexeu. Eu já sei, eu tropequei de propósito. De propósito? Claro. Porque quem vai perceber que os ovos quebrados eram cinco e não seis, tá vendo? Chaves. Hã? Você não quer que eu conte isso pro meu pai? Ah, não. Não, não. É que... É que... Sim, sim, sim. Eu já sei, já sei. Quando se tem fome... Puxa vida, Chaves, pois fique sabendo que me deixou assombrado. Nunca pensei que você fosse tão inteligente. Só quando se trata de comida. É o mais importante, porque se não se come, se morre. E se se morre, a que hora se come? E se não se come, a que hora que se morre? Não. Por isso o mais importante é comer, porque os que estão mortos já não podem comer. Então eu como pra eu não morrer, porque se eu... Chaves. Ai, cale-se. 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 Você me deixa louco. Ninguém tem paciência comigo. Não! É melhor levar o Madruguinha pra passear. Vem, Madruguinha. Eu vou com você, Kiko. Espera aí, espera aí. Eu vou com você. Fui, 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 Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, 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 Fui. Ai. Era só o que faltava nessa nossa vila. Ladrões. Ai. A senhora acredita que acabam de roubar o meu regador? Sim, o regador que acabei de deixar ali a... Ei, o que foi que houve? É que me dói na consciência ter que mentir ao Kiko. Bem, é o jeito. Se é proibido ter animais aqui na vila, a senhora tem a obrigação de se desfazer do cachorrinho. Tinha que ser, não é? Claro. Enfim. Ai. Quem terá levado o meu regador? Isso, Madruguinha. Quietinho. Assim, assim que eu gosto. Isso, sentadinho. Isso, está sentadinho. Muito bem. Assim, isso aí. Pois é, que legal. Você está ficando ensinado. Agora, vem cá. Vem pro meu colo. Vem. Vem, Madruguinha. Vem pro meu colo. Vem pro meu colo. Me obedeça. Sabe, Kiko, eu acho que... Não se intrometa. Ah, sim. Vem, Madruguinha. Vem pro meu colo. Vem, Madruguinha. Pula. Isso, Madruguinha. Kiko, Kiko. Você não sabe o que houve com o seu cãozinho. Ah, isso eu já sei. A bruxa do 71 transformou ele num regador. Não. Mas então... Você disse que a minha mamãe o levou? Isso, 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 isso. Pare e não continue. O que aconteceu com o cachorrinho do Kiko? Haja paciência. O que fizeram ao meu filho? Bom, é que ele soube que foi a senhora que levou o cachorrinho. Como ele soube? Quem disse a ele? Bom... Bom... É que eu entrei no barril porque o seu Madruguinha me bateu. Ah, já era de se prever. Não, peraí, peraí, eu posso explicar? Não, não, peraí. Eu vou me pegar, seu coração. É que ele vai fazer uma coisa rápida com o meu filho? Rrrr... 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 Fiquei sem o meu cachorrinho. Mas ainda tenho outro animal. Rrrr... 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 Rrrr...